Tcha 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 Mulher Tu já tá cansada de trabalhar sem receber Então vem pra nossa firma que nós patrocina você Tem roupa de marca, lanche do lobby, joia rara, mora na mansão Vai ter tratamento VIP, pedir uma Melissa, domar coleção Nossa firma é assim, vai te deixar muito feliz Tu vai ficar muito linda e vai parecer atriz Nós tem dólar, né Quistel? Nós só anda no malote Os invejosos façam mal, porque aqui a guerra é forte É rapaziada, só quem tá cheio de novinho e cheio de milhão no bolso Levanta a mão pro alto e grita eu Se tu ainda não conhece, passa a conhecer É a firma do patrão que vai patrocinar você Firma do patrão que cresce a cada dia Somos terror do funk e o rei da putaria Firma do patrão que cresce a cada dia Somos terror do funk e o rei da putaria Imagina a fita cercando, tudo enxigando o bonde Mulher tu já tá cansada de trabalhar sem receber Então vem pra nossa firma que nós patrocina você Tem roupa de marca, lanche do fob, joia rara morar na mansão Vai ter tratamento VIP, pedir uma melissa, dou uma coleção Nossa firma é assim, vai te deixar muito feliz Tu vai ficar muito linda e vai parecer atriz Nós tem dólar, nextel, nós só anda no malote Os invejoso passa mal, porque aqui a firma é forte É rapaziada, só quem tá cheio de novinho e cheio de milhão no bolso Levanta a mão pro alto e grita eu Se tu ainda não conhece, passa a conhecer É a firma do patrão que vai patrocinar você Firma do patrão que cresce a cada dia Somos terror do funk e o rei da putaria Firma do patrão que cresce a cada dia Somos terror do funk e o rei da putaria